Bom dia! Ontem não deu nem pra eu poder gravar o resto do vídeo porque o celular acabou com bateria, né? Aí eu fui pra casa da mãe e minha irmã me deu um presente de aniversário que foi um abridor elétrico de vinho de rolha, né? E ela ganhou um bolo de uma doceira aqui da cidade que chama Meire Cristina. Aí o bolo maravilhoso, né? Aí ela me deu um pedaço, comi e trouxe e aí eu vim pra casa. Agora nós estamos aqui, na feira, no mercado, né? Fazer compinhas e ir pra casa. Misericórdia. Mas é assim mesmo. Esse vídeo vai entrar uma semana depois do meu aniversário que tem a sequência lá. Aí eu também vou pegar o que eu vou fazer pro meu aniversário que eu vou contar pra vocês. A feira tá mais ou menos assim. Nossa, tá muito cheia. Aqui também não tá fazendo muito frio. Aliás, aqui já não faz muito frio, né? O inverno aqui é um inverno ameno. Não é? O máximo que dá, assim, os dias mais frios de inverno dá nove graus. Passa disso não. Nas madrugadas, que é de dia, dá, assim, uns quinze, dezesseis. É uma temperatura boa. Eu até gosto do clima da cidade por conta disso. Porque eu já acho o inverno mais difícil. E o inverno com dias muito frios pra mim eu não acho bom não porque dá um desânimo, sei lá, o inverno eu fico muito acuado. Eu gosto também de calor. Mas pelo menos assim, o clima da cidade é bom. Aí eu vou lá escolher umas verduras com o Francisco e vou no mercado vocês vão vendo. Olha que as verduras lindas. Vou comprar mandioca, verdura. Vou lavar seis desse aqui. É, mostardas? É, que a gente gosta. E eu vou escolher mandioca também. Olha só a mandioca, ó. Ai, eu vou escolher. Essa mandioca aqui é a melhor que tem. Não tem nada de... Ela não é aguada não. Ela é toda inteira. Ai, eu vou escolher. A minha amiga Diana do canal Diana Pinato ela sempre pergunta como é a feira aqui. Aí às vezes eu não mostro direito e tudo porque eu fico um pouco com vergonha. Às vezes medo de alguém pegar meu celular. Mas hoje eu tô me sentindo mais tranquilo. Aí é assim, ó. A feira aqui ela é bem espaçada, né? Aí as barracas ficam todas assim, ó. Eu vou subir aqui aí em cima enquanto o Francisco escolhe o tomate lá pra vocês verem e a Diana também. Um beijo da Diana. Ó. Aí é assim. Eu gosto de vir na feira aqui. Porque a gente compra bastante coisa, é legal. legal. Ai, eu acho tão bonito quando tem as coisas assim arrumadinha. Não é? É uma benção. Segura também. Olha os tomates como estão. Você vai comprar quantos tomates para o Francisco? dois quilos, né? Não, o Francisco Cruz. Como é que eu vou fazer lasanha no meu aniversário? Não é só problema. Não, é. Não pega muito mole, né? Tá. Ai, ai. Ai, ai. Chegamos no Bahamas agora. Ai, não dá pra tirar esse carrinho aqui. Nossa, hoje o mercado tá cheio. Esse mercado aqui, antes de ter o BH, ele era um mercado bom. Tinha uns precinhos legais. Nossa, mas o carrinho assim. Ah, tá bom. Aí depois que veio o BH, ele não ficou bom, não. Ai. Como é que não tá muito cheio, não, hein? Não, está muito cheio. Misericórdia. Cadê esse carrinho aqui? Ah, não é eu que não tô sabendo carregar? Não, é essa porra desse aqui. Não, é o carrinho mesmo. Não é eu. Eu vou mostrando aqui pra vocês e vocês vão ver. Dica aí que eu lembro da Dinda. Olha só, R$ 6,99. Suculentas e cactos. Nossa, tá R$ 19,00 o ovo aqui. Crente aos pais. Nossa, olha a batata R$ 12,00. Credo. Credo. Vamos olhar peixinho. Peixinho. Vamos ver o que que tem aqui. Filé de tilápia. R$ 35,00 R$ 800,00 Mas não tá muito bonita, né? Credo. Esse aqui é o quê? Filé de merluza R$ 500,00 Ah, esse aqui tem um preço bom. R$ 28,00 Não tá. Aí tem um outro aqui. Aqui, ó. R$ 26,00 R$ 27,00 R$ 3,00, né, vocês? Um coxinho frito é bom, né? Vamos ver se vamos. Aqui não tem coxa, não. Tem? Vamos ver se tem coxa de frango. Não, esse carrinho pra empurrar com a mão só tá o ó. Eu não gosto de nada dessa marca aqui da Natunat. Tem um fedor de galinha. Você tá conseguindo ver coxa, Francisco? Não. Sobrecoxa. Ali, coxa da Seara. Tá R$ 8,20. Não, eu comprei da Sadia. Mas da Seara não é ruim, não. Você prefere? Então pega a sobrecoxa. Mas nada dessa marca Nat aqui, ó. Nem da PV Paf. Porque a PV Paf não tá muito boa, não. Você achou? Eu sei lá. É que costuma dar uma diferencinha, assim, de R$ 1,00 e pouco, mais ou menos. Ai, meu Deus, que dificuldade. Ai, a parte do mercado que eu mais gosto é esse aqui, ó. Material de limpeza. Nossa, mas eu gosto é com força. Aqui não tá com preço bom, não, né? Mas eu achei interessante esse limpa anti-baque. Apesar do preço ele não tá muito bom, né? Esse aqui eu achei maravilhoso, mas tem que dosar bem porque ele faz um espumeiro do cão. Ai, aquele gilá. Ai, ai. E o resumo do Bahamas vai ser o quê? Sobrecoxas e Merluza. Tá bom, né? Não falo nada. Continuando a saga dos mercados. Estacionamento do Mercado BH. Não está muito cheio. Está fresquinho, apesar de que isso é bem quente, né? E assim, vamos seguindo. O cheiro aqui é tão espetáculo. Ainda mais que aqui tem um restaurante que se chama Passarela. Ai, a comida dali é divina. Ai, vocês já viram, né? Não é ruim, não. A gente já fica assim com vontade de comer entrando no mercado. Não é nada. Descei de elevador porque eu também não estou obrigado, né? Estou muito cansado. Estou muito cansado. Vai ser desgasta, menos ajuda. Ovo de escada. Nós vamos de escada? Nós vamos de escada? Então, vamos de escada. Não, gente. Eu vou ter que mostrar. Olha isso. 30 ovos, 16 reais. Lá estava 20. Como assim? Desse jeito não tem como, não. É pouco a diferença? É, mas no final das contas, né? Dá uma diferença boa. E assim, vamos continuando, né? Pegamos também esse refrigerante de tangerina, maticouro. Esse daqui que tem gostinho de tutti-frutti. Uma fanta zero. O Francisco pegou vinhos, quatro vinhos doces para o pai dele e eu peguei dois secos para mim. É, chuchu, alho, o inhame, que está 3,98. A banana, que eu não sei quanto que está, mas a cebola está 8 reais. Duas caixinhas de uva, duas pacotinhas de pão. Agora vamos pedir mozzarela e mortadela defumada no frio. Aqui é a sessão de queijos que a Nanda ama. Vou levar todos para ela. Nossa! Nossa! Meu Deus! Não falo nada. Vou levar queijos para a guri. Nanda! Vou levar. Não falo nada, hein? Acabamos do BH. Já estamos indo para casa. Mas eu vou ter que passar na farmácia para comprar sal de fruta. Aí lá em casa vai começar aquele dilema, né? Porque vai ter que correr o aspirador nas prateleiras da geladeira e passar um pano para limpar, senão a própria sujeira que vai dar uma geladeira vai arranhando ela, né? Ai, meu Deus! Mas faz parte. Faz parte da vida, né? E o sol... Nossa! Outro até correu. O sol está como? Pegando fogo. Nossa, a cidade está bonita. Gostante de ver. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Mas daqui a pouco começa o frio de novo. Aí a gente vai lá na drogaria Araújo, que é ali de perto do... do protocolo. Nunca vim nesse shopping aqui. Dizem que aqui é tanto caro. Tudo vale rim. Mauás. Mauás é... loja de fat food, mas é a mais antiga aqui da cidade. Aqui tem Bob's e Mauás. Tinha Subway, mas fechou. Aí o Mauás é o mais antigo. Foi o primeiro que abriu. Agora lá no... Eu já fui no Bob's, mas no Mauás não tem pouco eu não vou. Aí eu vou lá comprar o remédio, né? Ai, ai. Já organizei a geladeira, agora eu vou fazer almoço. Aqui tem alface, repolho, alface, mostarda, alface. Aqui tem o refrigerante de tangerina, a banana do papai, a mandioquinha pra mim poder cozinhar, o tomate. Aqui tem um alface, tem o bolo que a Alessandra me deu. aqui tem couve pras crianças. Aqui eu estou congelando uma ervilha pra fazer um caldinho. Tem a cartela de ovos que eu comprei. Aí aqui nós temos uma banana ainda, alho, coco, chuchu, cebola, inhame. Aí nós temos o queijo e um presunto para a lasanha, ou mortadela defumada que eu comprei pra mim. O Nesquik do magazine que eu comprei, mas a... Ah, isso aqui não é daqui, não. É daqui. O Nesquik, mas a Nutella ainda não resolveu. Eu nem sei o que vai resolver ainda. Que é só na terça-feira. os pães, as uvas, aí ali tem o pão de queijo que eu comprei. E o que que acontece? Eu ainda tenho que arrumar a cozinha pra poder fazer o almoço. Aí, tipo assim, tá uma zona lá, deixa eu mostrar pra vocês. Mas aí eu acho que eu vou cozinhar só em inhame. Vou juntar essa louça na lava-louça que eu acabei agora, né? Gente, eu demorei uma hora pra poder arrumar essa compra. Uma hora. Aí, eu... Tem feijão de molho, né? E assim vai indo. Aí eu acho que comprou cebolinha, mas deixou pra trás. Ou esqueceu, né? Ai, meu pai. Aí eu não sei, né? O que que você faz? Nada. Compre cebolinha de novo. Vou lá no carro pra ver se... É... Chegou a cebolinha. Aí eu vou... Se tiver... Se a cebolinha estiver lá, quer dizer, se tiver esquecido a cebolinha lá, vai ficar mais fácil. Coloquei a minha fria ali, da VAP, que eu vou fazer a resenha também. Que a barbecue vai entrar aqui, né? Mas... Tá indo do jeito que eu quero, né? Ai, que agonia! Mas deixa quieto. Deixa eu ir lá no carro e vocês não esperem que já já estou com vídeo novo, hein? E aí... Obrigado.